Lipe Cultura, com você. RPC, Rádio e Televisão Cultura, a imagem de São Paulo. No ar, mais um campeão de audiência. Criança de qual idade? Quando eu era bem pequenininha, sempre gostei de subir em árvores, brincar com a natureza, mas eu brincava de tudo, eu brincava de pique esconde, de pique alto, pique bandeira, chefinho mandou, carniça, queimado, fazia muita ginástica para poder pagar o meu colégio, então eu fazia ginástica olímpica, que não deixava de ser uma brincadeira, jogava basquete, jogava redibol, sempre ligando muita coisa ligada à natureza, tomando banho de cachoeira, de mar, então as coisas que eu mais brincava, tirando as brincadeiras normais de criança, mas sempre usando muita imaginação quando eu estava com a natureza perto de mim. Em Santa Rosa, eu, obviamente, vi as novelas com meus pais, Chacrinha, tudo que tinha naquela época, nos anos 70. Quando eu vim em 70 para o Rio de Janeiro, antes, eu nasci em 63, nos anos 63 para 70, eu ficava vendo que a minha família via. E sempre vi todos os desenhos animados, como Pedrita, por causa dos meus chucas, via Muita Sessão da Tarde, via Manda Chuva, via Cistinho do Capão Amarelo, via Vila Sésamo, mas era desenho animado mesmo, porque era uma das coisas assim, mas não tinha muita coisa infantil nessa época, então era mais desenho animado. E Sessão da Tarde também, que acabava sendo bem legal com o Elvis Presley e tal, que ele fazia aquelas coisas de muita dança e tal, então eu curtia demais isso também. Nos anos 70, quando eu vim para o Rio, aqui tinha um programa chamado Capitão Asa, que só passava no Rio de Janeiro, que era uma pessoa que vinha com uma nave espacial. É por isso que a nave espacial fez parte da minha vida, por muito tempo, porque depois que o Capitão Asa parou, eu trouxe a nave espacial para o meu mundinho na televisão. Então, o Capitão Asa só recebia pessoas que cantavam, então longe de me imaginar que eu poderia ir no Capitão Asa. O Chacrinha também só recebia pessoas que cantavam, cheguei até a imaginar um dia cantar no Chacrinha, mas ia fazer feio, né? Achava que não ia funcionar. Eu imaginava, obviamente, porque eu sempre sonhava alto. Eu imaginava um dia trabalhar em Hollywood, ter meu nome, alguma coisa ligada em Hollywood, e acabou acontecendo, quando eu fui fazer o programa Xuxa nos Estados Unidos, né? Foi em Hollywood, foi em Beverly Hills, e aí eu realmente senti que quando a gente deseja muito, uma coisa acontece, porque imagina eu no subúrbio me imaginando em Hollywood, e depois isso aconteceu. Na realidade, trabalhar em televisão, eu imaginava ser veterinária, mas eu sonhava, assim, como eu sempre gostei de aparecer, sou muito exibicionista, né? Sempre adorei. Alguém falava, alguém canta? Eu disse, sim. Alguém toca algum instrumento? Sim. Não tocava nada, não cantava nada, mas botava a mão para cima para poder aparecer. Então, a televisão, não que eu tivesse o sonho de ser artista, eu queria aparecer. Se a televisão me desse essa oportunidade, era lá que eu queria estar. Eu não sabia como. Comecei quando eu tinha 20 anos de idade, eu fui chamada pelo Maurício Scherman para fazer primeiro na TV Bandeirantes, e eu não fui até lá, fui depois encontrá-lo depois de um ano, e aí eu entrei com 20 anos, fiquei até os 22 anos e meio, quase 23 anos na Manchete, depois eu fui para a Globo, fiquei mais 29 anos lá, e depois eu fui para a Record, onde eu estou até agora, quase 5 anos, então já são alguns anos de televisão, e espero que não sejam os últimos, porque ainda pretendo fazer algumas coisas para a televisão. Se as crianças foram bem representadas na televisão, se vocês estiverem falando sobre o trabalho dirigido às crianças, eu acho que a gente teve momentos muito fortes na televisão ligada à criança. A época de Vila Sésamo, que foi um trabalho feito lá nos Estados Unidos, trazido para cá, que foi uma coisa muito bonita, é o Sítio de Pica-Pau Amarelo, que foi uma novela que juntava a família toda para poder ver. Acredito que existiram vários programas em vários canais por aí, que tiveram força muito grande, como Castelo Rá-Tim-Bum, que foi muito educativo, muito bonito, muito lúdico, e sem dúvida nenhuma, o Show da Xuxa, que foi um divisor de águas, tanto para mim, como para muitas famílias, que acordavam para ver o Bom Dia, e sentir a energia com as brincadeiras e tudo mais. Então, essa representação feita através desses programas, sim. Só que eu acho que tinha poucas crianças nesses programas. Tirando o Balão Mágico, que tinha muitas crianças, mesmo fazendo trabalho para a criança, eu sentia muita falta de criança trabalhando para a criança na televisão, que eu acho que uma das coisas que as crianças mais gostam de ver são crianças. Elas se sentem muito mais fáceis de se comunicar e tudo, quando é uma criança falando. Então, essa representação feita por eles, para eles, eu senti falta. Esses programas, eu assisti e muito. Vila Sésamo, Castelo Rá-Tim-Bum, qual foi o outro? Cítico Capão Amarelo, Vila Sésamo, Castelo Rá-Tim-Bum, fez parte muito da minha infância e da minha adolescência. Quando eu ouço as pessoas falando que elas são geração show da Xuxa, Planeta, Mundo da Imaginação, Xuxa Parque, eu me sinto privilegiada, me sinto num lugar muito especial, também colocado como esses programas, porque são programas sérios. Foram programas que talvez hoje em dia, repetidos, tirando o Vila Sésamo, há muita coisa do Cítico Capão Amarelo, algumas pessoas até seriam contra algumas coisas que eles afirmam, reafirmam, porque era da nossa cultura, dos nossos costumes da época. Como também muitas coisas, o show da Xuxa que eu falava, a maneira que eu falava, pode ser criticado hoje em dia, porque naquela época, músicas que a gente botava no programa, talvez não seria adequado colocar hoje em dia. Então, a mudança das pessoas, a mudança do jeito de a gente se comunicar, mudou muito de lá para cá. Mas fazer parte desse mundo infantil, por décadas, que já foram mais de três décadas que eu fiquei ali, para mim é mais que um privilégio. Eu sempre falo isso e repito, é um presente de Deus eu fazer parte da vida desses anjos, desse público que cresceram, que tiveram seus filhos, que continuaram me colocando na vida deles. É um privilégio muito grande. Mas ainda acho que a televisão, ou seja, eu que fiz parte dessa televisão, vai fazer parte da memória só das pessoas, porque logo, logo, tudo isso vai ser só um arquivo. Ai, com certeza, Hebe. Hebe Camargo é a pessoa que não só mexeu comigo, mas mexe com todo mundo ainda. É uma pessoa que, se estivesse viva, eu acho que estaria falando sobre política, levantando todas as bandeiras, brigando, nunca estaria sentada, acomodada. Ela estaria entrevistando políticos, falando sobre o que ela queria, o que ela achava que poderia fazer para melhorar o mundinho dela, ou o mundo das pessoas. Sem dúvida nenhuma, ela não estaria parada. É uma pessoa com que a gente, não só tem admiração, mas tem respeito, carinho. Fora que é um ser humano, assim, que se você falasse ali, se você for ali, você vai ajudar, ela já estava lá, era a primeira a chegar. Então, isso para mim, como pessoa, como ser humano e como profissional, a Hebe é uma aula. Chacrinha. Chacrinha é um cara que, com o jeito dele, a maneira dele falar, a maneira dele se expressar, ele marcou uma época. Ele conseguiu fazer com que as pessoas cantassem, dançassem, se apresentassem em um lugar que a gente não acreditava que funcionava, sabe? Tipo, só chacretes sensuais, ele falando o tempo todo em cima, aquela plateia enlouquecida, aqueles, sei lá, aquele jurado, aquelas pessoas que se expondo ou não, era um programa que não era para dar certo e deu muito certo. E eu só acredito que deu tão certo por causa dele. E, então, ele faz muita falta, porque eu acho que, hoje em dia, o que a gente precisaria, a gente se diverte quando a gente vê, as pessoas, às vezes, se equivocando, as pessoas, às vezes, se expondo, a gente se diverte quando a gente vê as pessoas, às vezes, fazendo coisas trashs, e ele tinha de tudo isso, além de muita beleza, tinha coisas, tipo assim, cara, não acredito que estão fazendo isso. E lá tinha, nesse programa, já existia tudo isso. E fora ele, né? Era um senhor, vestido do jeito que ele queria, não estava nem isso, se você gostava dele ou não, fazendo o barulho que ele queria, não estava nem aí. ou seja, politicamente nada correto para algumas pessoas, mas para nós que vemos e que queremos ver coisas engraçadas e nos divertir, ele faz falta. Principalmente, hoje em dia, no mundo que a gente está vivendo, ele faz muita falta. A televisão do futuro, eu acho que está bem fraca. É um veículo que as pessoas ainda vão usar muito no interior do Brasil, mas eu acho que cada vez mais está perdendo a força para a internet. Apenas por uma coisa que parece boba, mas é porque a televisão tem hora. Tem hora para o jornal, tem hora para a novela, tem hora para o que seja ali o programa daquela hora. E as pessoas não têm mais isso. Elas querem fazer seu horário. Elas querem dizer a hora que podem ver, a hora que querem ver. Então, o telefone, a internet, passou a ser isso daí. Eu acho que o conteúdo para a internet vai ser a televisão. Você pode até gravar alguma coisa para a televisão, que vai ser repetido na internet no horário que a pessoa quiser ver, que for conveniente para eles. E hoje em dia é isso. A gente não quer mais ser mandada por uma caixinha. Antes a gente parava de fazer as coisas para poder ver aquele horário. Hoje a gente faz o nosso horário, a gente tem o nosso horário. O mundo é assim. O mundo está cada vez crescendo mais e a gente aprendeu que ninguém manda no nosso horário, na nossa vida. Porque a gente precisa continuar levando a vida da gente e os horários da gente que tem que fazer. Se a gente ficar em casa, mais um motivo para a gente ver a hora que a gente quiser e quando puder. Então, eu não acredito que mesmo fazendo home office, mesmo fazendo qualquer coisa em casa, a televisão seja tão importante. Hoje, talvez a gente dê mais importância à televisão pelo jornal, porque a gente precisa de informação. Mas que também se você não vê o jornal das oito, das sete, das seis, você puxa na internet, pode ver o horário que você quiser. Acredito que dentro de duas décadas, no máximo, a gente venha falar da televisão quase como um rádio. Eu vou ligar a hora que eu quiser e ouvir o que eu quiser. Eu acho que a televisão está perdendo um espaço muito grande para a internet. A internet que está tendo mais esse papel, onde as crianças buscam mais esse tipo de informação através da internet. O que eu acho muito mais difícil, porque as leis fazem com que os apresentadores ou apresentadoras infantis não podem pegar certo tipo de produto, não podem falar certo tipo de verbo, não pode ser usar o imperativo com as crianças, sem que se referir ou falar com os pais para depois se dirigir para a criança. Então, isso é uma dificuldade quando a televisão, por ter essa proteção e essa lei que protege as crianças. Então, eu acho que é bem mais difícil. Já na internet, fica um pouco mais fácil. Então, acredito que os pais que buscam alguma coisa para as crianças preferem deixar a criança ligada à internet. Primeiro porque não tem comercial, porque entre um programa infantil e outro pode ter comerciais comerciais com que as mães não querem que os filhos vejam ou anunciando um jornal onde tem as notícias que tão pouco as crianças querem ver. Então, eu como mãe ou eu como apresentadora infantil, acho que a televisão está perdendo muita força para poder ajudar tanto na educação como no crescimento. Já a internet está crescendo diariamente e faz com que os pais possam escolher o que eles querem, a hora que eles querem e coloca sem comercial, sem nada e com ensinamento ou com uma maneira de fazer com que a criança cresça bem mais rápido e com a necessidade que a mãe vê. Eu acho que meu filho tem essa idade, então eu quero esse produto que faz mais parte para a idade dele. Já a televisão faz um produto dirigido de 0 a 6 anos, que vai pegar muitas crianças, ou de 0 a 10, 12 anos, que vai pegar um número maior ainda, não dirigido só para aquilo. Então, acredito eu que os canais de televisão estão cada vez perdendo mais a força por causa dessa necessidade das crianças e da possibilidade dos pais escolherem. Hoje em dia, o programa de televisão, que tenha plateia, mas que não tenha interatividade, que a pessoa não pode votar, por exemplo, não pode ter voz, não pode ser... Se ela vira só cenário, não funciona mais. Antigamente, o show da Xuxa, eu tinha um cenário na minha frente, ou seja, as pessoas que ficavam acabavam virando cenário e iam lá para assistir, a plateia virava esse cenário, e tinha as crianças que estavam ali comigo, que eram pessoas que brincavam, que faziam parte do cenário também, mas que brincavam e participavam. Era uma parte importante. Esse tipo de programa se desgastou pelo fato de muitos canais, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, usarem demais, então as pessoas tampouco querem ver. Porque as crianças hoje em dia, depende de onde ela mora, a idade que ela tem, o sexo que ela tem, ela tem suas preferências. Crianças de 0 a 3 anos, crianças de 3 a 6, crianças de 6 a 9, os meninos de 0 a 3, de 0 a 6, de 0 a 9, as meninas, então isso daí faz com que a televisão, com esse formato, não seja bem vista pelas crianças, e sim uma necessidade de fazer uma coisa que elas querem ver e elas acabam procurando o que ela quer. E não acho que esse formato seja, que possa englobar todas as idades, todos os sexos e necessidades de vários lugares. Eu acho que hoje em dia a televisão não está com essa força toda para o bem ou para o mal. É mais a internet mesmo. Mas acredito que, é óbvio que se você liga a televisão e hoje em dia o jornal, por exemplo, o que mais tem, que são as notícias ruins, isso daí deixa não só a criança ruim, como a família por um todo. Esse astral que nós estamos vivendo de pandemia, de mortes, de doença, isso é uma coisa que não é legal. Então, essa influência dessa energia ruim que está no ar, obviamente a televisão também pegou e as crianças acabam pegando. Mas eu acho que a televisão não está mais com essa força toda para deseducar ou educar. Mesmo que eu morando no Rio de Janeiro, a gente está falando mais das grandes capitais, mas mesmo assim, no interior, eu ainda acho, como não existem muitos programas ligados à criança, não é eles que estão sendo deseducados através da televisão. Porque mesmo essas pessoas que têm uma televisão em casa e veem muita televisão, elas têm um telefone na mão. e esse telefone dá acesso para elas verem um monte de coisa boa ou um monte de coisa ruim. Então, eu acho que o que está deseducando mais ou educando mais ainda é o telefone, a internet e as outras mídias. Leve Cultura, com você. RPC, Rádio e Televisão Cultura, a imagem de São Paulo. No ar, mais um campeão de audiência. Então, eu acho que oрок��